Salmo do dia 6 de abril Nós estamos em nossos lares Esperando passar esse inimigo tão poderoso que apareceu E esse salmo de hoje Ele pede Pra que confiemos em Deus O Senhor É minha luz e salvação O Senhor É minha luz e salvação O Senhor é minha luz e salvação De quem eu terei medo O Senhor é a proteção da minha vida Perante quem eu temerei O Senhor É minha luz e salvação O Senhor É minha luz e salvação Quando avançam os malvados contra mim Querendo devorar São eles inimigos e opressores São eles inimigos e opressores Que tropeçam e sucumbem O Senhor É minha luz e salvação Se contra mim um exército se armar Não temerá Não temerá meu coração Se contra mim uma batalha estourar Mesmo assim confiar Mesmo assim confiarei Sei que a bondade do Senhor Eu hei de ver Na terra dos viventes Espera no Senhor E tem coragem Espera no Senhor O Senhor É minha luz e salvação O Senhor É minha luz e salvação собственно O Senhor É minha luz e salvação O Senhor É minha luz e salvação O Senhor É minha luz e salvação É minha luz e salvação E tem coragem Éoh É in life É isso É o Senhor É in noite